Vou ensinar pra vocês hoje a fazer moldes natalinos, cortadores pra biscoito, pra bolo, pra decoração natalina. Olha que incrível! Com garrafa pet, você não vai gastar absolutamente nada pra fazer esses cortadores, esses moldes. Super simples e fácil. Já tenho uma garrafa pet, de preferência totalmente lisa. Aqui eu vou utilizar a parte totalmente lisa da garrafa, faço o corte como um anel. Vou tirar essas barbas aqui laterais, que não cortou direito, tem que ser totalmente reto pra facilitar na hora do corte da massa, dos biscoitos. Aqui eu desenhei um molde simples de bota e árvore de natal. Você pode fazer de estrela, do que você preferir fazer os seus cortadores natalinos. Aqui eu vou começar a trabalhar, então, as dobraduras. Venho, vou vincar conforme o desenho aqui do meu rascunho. É importante fazer esse rascunho do desenho que você queira o seu cortador, porque isso vai te orientar na hora de fazer a dobradura, né? Então, vai vincando essas partes pra poder ganhar forma do seu cortador. Já fiz a ponta aqui da minha árvore, vou fazer as laterais agora. Então, vai vincando. Quanto mais você tenha certeza que tá boa a dobradura, então você vincue bastante aquela parte pra poder ficar a forma que você queira. Bom, eu... Foi difícil achar moldes natalinos de cortadores, então foi aí que eu tive a ideia de procurar fazer esse DIY, porque mesmo agora em época natalina, que deveria ter esses moldes com facilidade nas lojas, não achei. Então, acabei que fiz com a garrafa pet. Eu vi também ideias pra fazer com garrafa... Com garrafa... Com latas. Latas de Coca-Cola, de cerveja, mas... Eu achei meio... Perigoso pela questão de... Poder cortar o dedo e tal. Então, essa da garrafa pet é uma super dica bem mais segura. Sem contar que pode lavar, esfregar, sem problema nenhum. Então, aqui eu tô seguindo o molde, já fiz as duas partes laterais. Vou passar pro outro lado fazendo também a borda lateral. Vou vincando e fazendo o molde da minha árvore. Fica super lindinho. Você pode fazer estrela... O que você quiser. E muito bom, porque não gasta absolutamente nada. É só você ter uma garrafa pet lisa. Se você quiser a receita desse bolo que eu fiz os cortes, vou deixar aqui na descrição e aqui no encard. Também vou deixar pra vocês a decoração que eu fiz. Que foi o glacê real. Fica muito bonitinho. Dá pra rechear biscoito. Além do bolo que eu fiz e decorei pra vocês. Tá aqui no canal. Vou deixar aqui também na playlist as receitinhas de final de ano, natalina e finais de ano. Então, se você quer conferir a receita, vou deixar aqui facilmente pra você na descrição e no encard. Olha, gente, como já formou lá a árvore de natal. Vou fazer uma segunda árvore aqui. Tentar ver se sai um pouco melhor. Então, dá pra você se divertir aí fazendo seus moldes. Um vai ficar melhor que o outro, com certeza. porque você vai pegando habilidade aqui na dobradura. E muito bom porque o material é super acessível, né? Uma reciclagem mesmo. Então, você tendo uma garrafa pet totalmente lisa, já tem como você fazer seus moldes cortadores. Bom, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva aqui pra receber todas as novidades e receitinhas aqui do canal. E se você já for inscrito, já deixe seu like aí pra fortalecer aqui o nosso cantinho. E pra mim trazer mais novidades aqui, mais receitinhas e dicas pra vocês. Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é isso?